...excess, manda lá pra frente, cidadão, aí não! Tomou na hora certa, porque se você não rouba essa bola aí, vai fazer o que, né, Maranhão? Vai fazer o que? É do... Milan! Finalmente aconteceu o primitinha! O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com o gol. Ele deu um chute forte pra frente. É agora! É... Foi, 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 foi ele! Agora a vantagem subiu pra... Olha que bela chegada da defesa! Tá certo, tá certo! Tá certo, pôneu as pontas, pôneu as pontas! Pegou no pau! Balançou o capim no fundo do gol! Que goleada! Com três gols de vantagem no jogo está... A beleza não conseguiu afastar e a bola sobrou pro atacante, né? O tipo gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Tem que arrumar a rapadura aí! Tô gostando! Belezura! O cara é habilidoso! Foi na hora H, hein? É... Foi dele! Olha o pessoal, não tá com pena deles não! Vai ser uma sacola! Vamos ouvir a opinião, a balizada! Aí o Kaká fez o passe por entre os zagueiros! O que que eu vou dizer lá em casa? Que bela ensacada, hein? Pomba! O jogo tá definido e eles não perdoam, não! Tão ensacada! Porque quem vai mandar essa lá pro meio do pagode... É... É... Foi dele! Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Sem dó nem piedade, enfiando um pouco atrás do outro! O Alex! Honda! Tá certo, tá certo! Pelo chão dificulta a defesa, hein? É... É... Foi dele! A vaca já foi pro brejo! Tá sumindo até o chifre! Perfeito!